Bruce Lee deixou um legado duradouro e significativo, tanto no mundo das artes marciais, como no cinema e na cultura popular em geral. Aqui estão algumas das principais contribuições e aspectos do seu legado. Artes Marciais Bruce Lee foi um artista marcial inovador e influente. Ele desenvolveu seu próprio estilo de arte marcial, que enfatizava a eficiência, a simplicidade e a adaptação às circunstâncias. O seu trabalho inspirou muitos praticantes de artes marciais no mundo todo. Ele não apenas dominou as técnicas convencionais, mas também as reinventou, deixando para trás um legado imortal de inovação e influência. Em sua busca pela eficiência máxima, ele priorizou os movimentos essenciais, abandonando a rigidez das técnicas fixas. A sua abordagem filosófica ressoa como um chamado aos praticantes de artes marciais do mundo todo. A simplicidade e a capacidade de adaptação. Suas técnicas se tornam metáforas para as nossas próprias batalhas internas. Lembrando-nos que através da autoconsciência e da autodisciplina, podemos encontrar a harmonia e o sucesso em todos os aspectos de nossas vidas. O impacto de Bruce Lee nas artes marciais atravessa gerações. O seu legado não se restringe apenas a movimentos físicos. A sua visão revolucionária nos lembra que, assim como a água se adapta aos diferentes obstáculos em seu caminho, devemos ser flexíveis e abertos a mudanças inevitáveis que encontramos em nossas jornadas. Bruce Lee personifica a fusão do físico e do espiritual, demonstrando que a maestria nas artes marciais é muito mais do que golpes precisos e acrobacias impressionantes. É uma jornada de autodescoberta e crescimento interior. Ele nos lembra que as artes marciais não são apenas técnicas de luta, mas também sobre o desenvolvimento pessoal e a superação de nossos próprios limites. Filosofia de Vip Bruce Lee era conhecido por sua filosofia, que ele incorporava em suas artes marciais e em seu modo de viver. Ele enfatizava a autenticidade, a autodescoberta e a busca constante pelo autoperfeiçoamento. Suas citações e ensinamentos sobre a mente, o corpo e a espiritualidade continuam a inspirar pessoas de diferentes áreas. Bruce Lee não apenas dominou as técnicas de luta, mas também deixou um legado filosófico profundo que continua a impactar pessoas do mundo inteiro. A autenticidade era a pedra angular da filosofia de Bruce Lee. Ele acreditava que cada indivíduo era único em sua essência e que a verdadeira maestria surgia ao abraçar a própria autenticidade. A autodescoberta era outro pilar fundamental para Bruce Lee. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria não estava apenas na acumulação de conhecimento externo, mas sim em olhar para dentro de si mesmo. Bruce Lee incentivava o autocuestionamento constante, convidando-nos a explorar as profundezas de nossas mentes e corações em busca de clareza e compreensão. A sua filosofia nos lembra que a jornada para o autoconhecimento é uma jornada contínua, e que devemos ter coragem para enfrentar os nossos medos e examinar as nossas próprias contradições. Ele acreditava que a vida era um processo contínuo de evolução, e que a estagnação era inimiga do progresso. Sua famosa frase, ser como a água, ecoa a importância da capacidade de se adaptar e da fluidez na busca pela excelência. Ele nos convida a abandonar a rigidez das estruturas fixas e abraçar a flexibilidade diante dos desafios que enfrentamos. As citações e ensinamentos de Bruce Lee encontram ressonância em pessoas de diferentes áreas. Os seus insights sobre a mente, o corpo e a espiritualidade são aplicáveis não apenas nas artes marciais, mas também nos negócios, na educação e nas relações pessoais. A sua filosofia continua a ser estudada e praticada por uma ampla gama de indivíduos, desde artistas e empresários até filósofos e atletas. A filosofia de Bruce Lee oferece uma bússola para aqueles que buscam autenticidade, crescimento pessoal e realização. Quebra de barreiras raciais Bruce Lee desafiou as convenções raciais de sua época. Ele se tornou um ícone global, especialmente na Ásia e nos Estados Unidos. Em um momento em que as representações asiáticas no cinema eram limitadas e estereotipadas, ele abriu caminho para outros atores e artistas asiáticos, ajudando a romper barreiras e a ampliar a diversidade. Nascido em 1940 em São Francisco, nos Estados Unidos, Bruce Lee enfrentou inúmeras dificuldades ao longo de sua vida. Desde cedo ele foi confrontado com o preconceito racial e a discriminação, o que o motivou a lutar contra essas injustiças através de suas habilidades no cinema. Em um momento em que os atores asiáticos eram frequentemente relegados a papéis secundários, Bruce Lee emergiu como uma força inovadora. Ele não apenas demonstrou a sua maestria nas artes marciais, mas também trouxe uma presença magnética às telas, rompendo os teleópticos existentes. O seu primeiro grande sucesso ocorreu na série de televisão O Besouro Verde, nos anos 60, onde Bruce Lee interpretou Kato, o fiel assistente do herói mascarado. A sua atuação impressionante e seu carisma indiscutível cativaram o público, estabelecendo um novo padrão para a representação asiática. No entanto, foi com seus filmes que Bruce Lee alcançou o status de ícone global. Bruce Lee não apenas derrubou barreiras raciais com a sua presença imponente nas telas, mas também se tornou um defensor da igualdade e diversidade. Ele lutou para que os atores e artistas asiáticos fossem respeitados, abrindo caminho para futuras gerações. O seu legado perdura até os dias de hoje. A influência de Bruce Lee é visível na indústria cinematográfica asiática, que viu surgir uma nova geração de talentosos artistas lutadores. Além disso, a sua mensagem de empoderamento e superação continua a inspirar pessoas em todo o mundo, independente de sua origem. Bruce Lee provou que a representação asiática no cinema pode ir além dos esterótipos de conquistar corações e mentes. Ele desafiou as convenções raciais de sua época e abriu as portas para uma maior diversidade. A sua coragem, talento e determinação deixaram uma marca na história. Ele nos lembra da importância de lutar contra o preconceito e valorizar a diversidade em todas as formas de arte. Sucesso no cinema. Bruce Lee foi um ator de sucesso. Ele combinou as suas habilidades de artes marciais com o carisma e a presença na tela, criando um estilo único que cativou o público. Além do seu próprio sucesso, Bruce Lee teve um pacto duradouro na indústria cinematográfica. O seu estilo de luta e as suas técnicas influenciaram gerações posteriores. Os seus filmes também abriram portas para produções de artes marciais e filmes de ação orientados para o público internacional. A contribuição mais notável de Bruce Lee para a indústria do cinema foi a sua abordagem revolucionária às cenas de luta. Ele desenvolveu um estilo único que combinava suas habilidades em artes marciais com uma abordagem cinematográfica dinâmica. Os seus movimentos rápidos, precisos e cheios de energia trouxeram uma autenticidade e uma intensidade sem precedentes para as cenas de ação. Essas técnicas inovadoras de Bruce Lee não apenas cativaram o público, mas também inspiraram cineastas. O seu estilo se tornou uma referência para a indústria cinematográfica, moldando a forma como as cenas de ação são coreografadas até os dias atuais. Inúmeros artistas marciais e atores encontraram inspiração em sua abordagem e adaptaram as suas técnicas para suas próprias produções. Além disso, os filmes estrelados por Bruce Lee abriram caminho para uma nova era de produções de artes marciais e filmes de ação. Antes de sua chegada, a maioria das produções de artes marciais eram feitas para o mercado asiático e tinham alcance limitado no cenário global. No entanto, os filmes de Bruce Lee conquistaram o público internacional com a sua ação eletrizante e personagens carismáticos. Eles abriram portas para uma nova onda de filmes de ação orientados para o público global e o gênero ganhou popularidade no mundo todo. O legado de Bruce Lee é evidente nas produções seguintes, que continuaram a explorar e expandir o universo das artes marciais no cinema. O impacto duradouro de Bruce Lee na indústria do cinema é inegável. Desenvolvimento físico e treinamento Bruce Lee foi um exemplo de dedicação e disciplina em relação à sua forma física e treinamento. Ele promoveu a importância do condicionamento físico e da força como parte integrante das artes marciais e do bem-estar geral. A sua abordagem de treinamento se tornou uma referência para atletas. Bruce Lee foi muito mais do que um artista marcial talentoso e um ator carismático. Ele também era um exemplo de dedicação e disciplina quando se tratava da sua forma física e treinamento. Desde cedo, Bruce Lee reconheceu a importância em forma de ter um corpo forte para complementar as suas habilidades nas artes marciais. Ele acreditava que o corpo bem-condicionado era essencial para o desempenho atlético, mas também para o bem-estar geral. Essa mentalidade o levou a desenvolver uma rotina de treinamento rigorosa e eficaz. Uma das principais filosofias de treinamento de Bruce Lee era a ideia de que a força e o condicionamento físico eram fundamentais para alcançar o máximo de suas capacidades. Ele não apenas se concentrou em aprimorar as suas habilidades nas artes marciais, mas também buscou melhorar a sua força, velocidade, flexibilidade e resistência. Para isso, ele combinava diferentes formas de exercícios, incluindo treinamento de peso, cardio, alongamento e exercícios funcionais. O treinamento de Bruce Lee era intenso e variado. Ele constantemente desafiava os seus limites e buscava maneiras de superá-las. Ele acreditava na importância de se adaptar e evoluir constantemente em sua rotina de treinamento para obter os melhores resultados. Ele incorporou elementos de diferentes disciplinas como boxe, levantamento de peso, yoga e até mesmo dança para aprimorar a sua forma física e habilidades atléticas. Além do treinamento físico, Bruce Lee também enfatizava a importância do equilíbrio mental e espiritual. Ele praticava meditação e desenvolveu a sua própria filosofia de vida. Essa abordagem holística para o desenvolvimento físico e mental foi fundamental para a sua jornada e tornou-se uma fonte de inspiração para muitos. Esses são apenas alguns aspectos do legado de Bruce Lee. A sua influência ainda é forte e a sua filosofia continua a inspirar as pessoas em busca do autodesenvolvimento.